E aí, pessoal, Maurício Mireles de volta aqui, eu e a Fernanda, a gente vai contar histórias que a SAP Concur poderia resolver de problemas de clientes, de fornecedores, de pessoas por aí que não utilizavam o serviço anteriormente, e a Fernanda, ela tá fazendo uma espécie de compilado de histórias bizarras. Fernanda, além da história da gaveta, que foi muito boa, qual outra história você tem aqui pra gente? Vamos lá. Vamos lá, Maurício. Quando a gente tá viajando de carro, né, ali com o Celtinha, que é a nossa história interior, o cara comprou, geralmente tem ali algumas surpresas que podem acontecer numa viagem. Você pode ter um engarrafamento que você não tava esperando, um pneu pode furar, carro pode quebrar, você pode bater. Mas essa história aconteceu uma coisa que não é tão inusitada assim, mas a pessoa achou que era. Tinha um pedágio na rodovia. Você acredita? Tinha um pedágio. A pessoa, ela não fazia ideia que tinha um pedágio no caminho da onde ela tava chegando, da onde ela veio até onde ela tava indo. Ou criaram um pedágio durante o percurso. Porque às vezes eles criam, você tá indo no Waze, os caras vão fazer um pedágio aqui pra atrapalhar a vida de Silvana. E aí você tem que passar por um pedágio e fica um pedágio te perseguindo. Não, não foi o caso. Já tinha o pedágio. Já tinha o pedágio, ela só não tava esperando. Foi uma coisa assim, inesperada na vida dessa cidadã. E aí, ela já tinha acabado de voltar de viagem e tava sem nada de dinheiro. E não é todo pedágio que aceita cartão, não tinha como pagar, não tinha sem parar, não tinha o que fazer. Ela tinha euros na carteira. Nossa, Walmart e Ori. Era euros. Real não tinha, mas ela tinha uns euros lá. Foi interessante. Aí, chegou no pedágio. Cara, o que eu vou tentar passar aqui com euro? Porque ela não queria passar o cartão, não tinha dinheiro, não tinha como pagar com cheque, tinha que pagar com euro. Caramba, peraí, peraí, calma, 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 calma. Calma, 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 que é muita informação. Primeiramente, ela chegou de viagem e a empresa falou, vai pra um lugar aí e no meio do caminho tinha um pedágio. Que eu acho que, às vezes, até a empresa faz isso de propósito, viu, Fê? Pra pessoa voltar à realidade. Sabe assim? Ah, você tava, sei lá, na Europa? Agora vamos até Boituva, pra você ver como é que é o Brasil de verdade. Aí, no meio do caminho, tem um pedágio. Ninguém anda com dinheiro. Essa mulher deve ter gasto todo o dinheiro que ela teve nessa viagem. Sobrou uns 30 euros e ela tava nessa situação delicada. Como que ela fez? O que ela fez pra passar por um pedágio? Ou ela tá até hoje lá no aeroporto esperando? Ela começou a fazer um sotaque um pouco assim, como o de português, de Portugal. Não sabia de onde que ela tinha vindo, o que que tinha acontecido. E ela só tinha aquele euro na carteira. E aí fez conta, sou portuguesa, não sabia, ora pois, e aí ela conseguiu passar. Calma, 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 calma. Só do meu sotaque, né? Tô boa. Ela tá achando uma sotaque, mas do nada. Ela falou, ora pois, tô indo pro Boituva. Ela, tipo, é um português que pegou um palho e foi, tá. Faz o sotaque de novo, que eu gostei. Ela falava como que portuguesa, acabei de chegar, sabia? Ora pois, estou aqui. E aí ela falou, olha só, lá com o sotaque dela, maravilhosa, muito melhor que o meu. Que ela tinha, ó, pra idade era, sei lá, 5 reais. Vou te dar 5 euros. E aí, conversando lá, numa lábia maravilhosa, com a atendente, ela conseguiu convencer que aqueles 5 euros iam valer, na época, quase 30 reais. Então, olha só, ia ser bom pra ela. E aí, depois de um tempo ali, engarrafamento, imagina, né? A fila do pedágio, galera buzinando. Conseguiu... Não era Europa. Ela lembrou que ela tava no Brasil mesmo, buzinando. Mas, peraí, ela pagou em euros o valor que seria em reais ou ela pagou mais caro? Ela pagou 5 euros no pedágio de 5 reais. Caraca, velho. Mano, esse... E o pedágio olhou e falou, agora não precisamos mais de um pedágio. Batemos a meta 2020. Que sensacional. E o cara do pedágio, quer dizer, e ela é vendedora. E quem foi de lado foi o cara do pedágio. O cara do pedágio, ele aumentou o cargo. Agora ele tá em Lisboa, num pedágio. Ele subiu, agora ele tá em pedágio de 10 euros. Ele falou, ó, trouxe lá no Brasil, ó. Sou capaz de... Tô movido. Vamos lá, mas assim, pedágio. Como é que a SAP poderia resolver um problema desses? É, a gente tem um cenário que é muito comum, que é das empresas darem adiantamento pros colaboradores. Então, assim, eu vou ter uma viagem, eu entro ali no sistema, eu falo, ó, vou viajar pra tal lugar, se é em outra moeda, né? Supondo que fosse um europeu mesmo, que tivesse vindo pro Brasil. Colocava lá a quantidade que ele ia precisar. E a empresa já ia entender que precisava daquele valor na moeda correta pra ele. E aí, ele não teria esse tipo de problema, porque a própria empresa já ia fornecer o dinheiro em espécie. Não dá pra engambelar e falar, eu preciso de 50 euros? Não. Não. Né? Política, minhas políticas. Não, lógico, só pra dar dica aí pra menina, e às vezes ela tá assistindo aqui agora, ela fala, eu quero de volta aqueles euros. Não, não dá. Com a taxa de câmbio atual, né? É, né? A dona Fátima baixada, o download da Fátima, pra não fazer isso. Tá certo. Fê, vamos fazer o seguinte, então? Vamos voltar pro evento, daqui a pouquinho a gente volta com mais história. Fechou. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.